O Brasil gerou quase 2 milhões de empregos com carteira assinada nos últimos 12 meses. O aumento é de mais de 5% em relação ao mesmo período anterior. Só no mês de novembro foram criados 42 mil empregos formais no país. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, apresentados hoje. Em novembro, entre empregos criados e postos de trabalho fechados, o saldo positivo foi de quase 43 mil novas vagas, uma elevação de 0,11% em relação ao outubro. O sul, nordeste, norte e sudeste foram as regiões que mais geraram postos de trabalho no mês passado. Já o centro-oeste teve saldo negativo. O comércio e os serviços foram setores que apresentaram crescimento por conta das contratações temporárias do fim do ano. A agricultura apresentou redução no número de vagas criadas devido a fatores climáticos que prejudicaram as plantações de cana, café e uva. A construção civil teve retração relacionada ao término de contratos. E a indústria registrou queda de geração de empregos graças aos reflexos da crise econômica internacional. Com os resultados de novembro, o saldo positivo na geração de empregos no Brasil nos últimos 12 meses é de quase 2 milhões de postos de trabalho. Um aumento de 5,23% em relação aos 12 meses anteriores. O governo considera que mesmo com os reflexos da crise financeira internacional na economia brasileira, existe uma tendência de crescimento na geração de novas vagas no mercado de trabalho.